Boa noite, queridos irmãos e irmãs, nesse fim de quarta-feira. Boa noite, irmãos. Vamos colocar nas mãos de Deus esta jornada, respondendo às perguntas do diário e aprofundando a nossa fé. Olhando para todo esse dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. Amém. 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 Eu te peço perdão por... Amém. Amém. Vamos dar mais um passo hoje na nossa fé, meditando um ponto do Yucate, para aprofundar a nossa fé. Yucate número 62. O que é a alma? A alma é o que faz cada pessoa ser humana, isto é, o seu princípio de vida espiritual, o seu íntimo. A alma faz com que o corpo material se torne um corpo vivo e humano. Através da alma, o ser humano se torna alguém que pode dizer eu, e permanece diante de Deus como um indivíduo inconfundível, como uma pessoa inconfundível. Os seres humanos são corporais e espirituais. O espírito do ser humano é mais que uma função do corpo, e não se compreende a partir da composição material do ser humano. A razão nos diz que tem de haver um princípio espiritual que esteja unido ao corpo, embora não lhe seja idêntico, e que designamos por alma. Embora a alma não se possa comprovar pela ciência natural, o ser humano não se consegue entender, enquanto ente espiritual, sem admissão deste princípio espiritual, que excede a matéria. Depois da música final, é bom partilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós, e no nosso grupo WhatsApp. Paz e alegria a todos! O amor nasceu em meio ao frio De uma noite sem um lugar para ficar, desaconchego sim. Palhas para deitar e ao seu redor, os animais que ali moravam, mesmo sendo rei, pobre se fez só por amor. Simplesmente amar é o que importa para quem quiser servir, simplesmente amar é a condição maior, suprema do servir. Eis a verdadeira vocação, simplesmente amar é o que importa para quem quiser servir, eis a verdadeira vocação, simplesmente amar. O amor cresceu em meio a nós e ao homem se igualou, não procurou seus interesses, não. O próximo quis lavar os pés como sinal de igualdade, na cruz se entregou e perdoou só por amor. Simplesmente amar é o que importa para quem quiser servir, simplesmente amar é a condição maior, suprema do servir. Eis a verdadeira vocação, simplesmente amar é o que importa para quem quiser servir, eis a verdadeira vocação, simplesmente amar é o que importa para quem quiser servir. Como dizer Senhor te amo Sem mesmo vê-lo E ser incapaz de amar o outro Que está ao lado e se pode ver O que não ama não conhece a Deus Porque Deus amou O que não ama não conhece a Deus